Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o canal JL está trazendo mais uma ideia muito legal é uma caixa de papelão para colocar as ferramentas. A Janaína Oliveira, ela sugeriu porta ferramentas de papelão. Eu gostei bastante da sugestão dela, quero agradecer a Janaína e a todos vocês que de uma maneira ou outra estão sempre colaborando, sempre sugerindo temas para o canal é isso aí gente, continue sugerindo que na medida do possível eu vou fazendo. Eu acho que vocês vão gostar bastante esse projeto, até porque você pode usar muita coisa que você tem em casa. Eu por exemplo estou usando o corino que eu usei nesse puff e sobrou e muitas vezes sobram uns pedacinhos e a gente não sabe o que fazer. Então desta vez estou aproveitando para reutilizar esses pedaços que sobraram. Então vamos acompanhar o vídeo, vocês vão ver que é bem simples, bem fácil de fazer e ficou um espaço bem útil para guardarmos as nossas ferramentas, nossos materiais de trabalho. Então gente, eu vou usar essa caixa. Ela mede 38 por 25 e por 15 de altura. Vou começar a colar as abas e virar para dentro para dar uma reforçada. Vou fazer com três camadas de papelão. Então vou usar a aba e mais uma camada de acabamento. Música... 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 Então gente, aqui estão os quatro pedaços de acabamento. Este outro aqui é da parte de dentro, vai aqui no fundo da caixa. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fiz um corte desses aqui, um de cada lado, agora é só virar aqui e dar o acabamento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto